Você, como um eu, é um produto, um resultado do todo. Você não é um processo à parte. Você é um produto da cultura do seu país. É o resultado de um processo total, o qual é a condicionada consciência humana. Se você não estiver psicologicamente livre, não pode ter liberdade exterior. Você pode diferenciar as formas de governo, pode ter um bom e rentável emprego, mas isso não é liberdade. Você precisa perceber que se alimenta de coisas vazias e que com assuntos que nada significam, lança ainda mais sombras nas suas atividades e relações. Se você observar penetrantemente, verá que até aqui, assim como a grande maioria, você tem vivido da mentira e da superficialidade gerada pela propaganda. Você não pensa seriamente e por si mesmo a respeito de tais problemas, porque só alimenta o desejo de ser conduzido. Você não quer pensar e descobrir, porque isso é algo muito penoso e desilusório. Ou você pensa e fica desiludido e cínico, ou pensa e transcende suas limitações. Quando você transcender a totalidade do seu condicionado e mecânico, processo mental e emocional, então saberá o que é a percepção libertária. E só na percepção libertária que existe alegria e criação, coisa que jamais entenderá a ajustada mente moralista, que se conforma em viver em sua isolada zona de conforto. Portanto, o problema é que seu mental e seu emocional vivem perambulando, e naturalmente você quer colocá-los em ordem, mas não sabe como promover essa ordem. Para compreender uma máquina que trabalha muito rapidamente, você precisa desacelerar seu movimento, mas não pará-la, pois assim ela se torna uma coisa morta, e você não pode compreender uma coisa morta, só pode compreender uma coisa viva. Desse modo, a mente que exterminou os pensamentos por meio do cálculo, da exclusão e do isolamento, não pode compreender o mecanismo do pensamento e das emoções, e só compreenderá tal mecanismo se desacelerar o seu fluxo não solicitado, por meio da observação passiva e não reativa. Quando a mente se move devagar e não mais reage aos impulsos emotivos reativos, porque deseja compreender cada pensamento ou cada impulso emotivo que surge, nesse caso, ela está liberta da mecanicidade não solicitada do pensamento e da reação emotiva. O pensamento e os impulsos emotivos reativos são projeções da memória psicológica, por conseguinte, enquanto o pensamento se identifica com as projeções que têm sua exata natureza no incompreendido passado, nunca pode libertá-lo. Só quando você encontra o novo como novo, o original como original, só então existe a percepção libertária. A mente acumula as incompreendidas memórias psicológicas, e enquanto tal memória for projetada pelos desafios, tem de continuar o adulterante processo do pensamento condicionado, com suas isolantes preferências ou recusas pessoais. No entanto, se você apenas observar silenciosa e penetrantemente, ao ponto de compreender a exata natureza de cada pensamento e emoção, total e completamente, verá que a adulterante memória psicológica, primeiramente deixa de causar a antiga identificação neurótica, e a seguir, por não mais ser alimentada, deixa de se projetar. O problema está em que você tenta descobrir se a vida tem um propósito, e se é possível medir esse propósito com base no que lhe é conhecido. Ou seja, com o seu incompreendido passado. Quando você mede o propósito da vida, com base no que lhe é conhecido, você mede conforme suas preferências ou recusas. Sendo assim, o resultado dessa medição é condicionado pelos seus desejos, deixando por isso de ser o real propósito do viver. Você pensa ser possível a compreensão do propósito da vida, através do escuro e inquietante labirinto dos seus próprios preconceitos, necessidades, apegos e anseios. Mas, por esse modo, isso é totalmente impossível, visto que a medida, a fita métrica, o padrão que você utiliza, tudo isso é uma forma de condicionamento da sua mente. E, de acordo com os ditames de seu condicionamento, é que se dará o propósito ilusório. Mas o real propósito da vida não pode ser algo condicionado pelo seu interesse ou cálculo pessoal. Sendo criado pelas suas carências, dependências e imaturas necessidades, seguramente que esse não é o real propósito da vida. Para descobrir o real propósito da vida, a mente precisa estar livre do neurótico impulso de medição. Só então ela pode descobrir. Se não for desse modo, você estará simplesmente projetando sua própria insuficiência psicológica. Até aqui, você tem condicionado o propósito da vida de acordo com seus condicionamentos, seus preconceitos, sua insuficiência psíquica, seu cálculo autocentrado, seu desejo e sua preferência. Por conseguinte, é sempre o auto-interesse que condiciona o propósito, o qual é sempre resultado de ilusão. Evidente que esse neurótico auto-interesse não é o real propósito da vida, mas sim só mais uma das adulterações de percepção da realidade. Portanto, muito mais importante do que descobrir o real propósito da vida é libertar a mente dos seus condicionamentos, de sua insuficiência psíquica. Quando a mente se liberta de sua insuficiência psíquica, essa própria autonomia psíquica é o real propósito da vida. Portanto, só quando você é livre da excessiva preocupação consigo mesmo, a qual surge dos seus condicionamentos, quando você é livre de toda forma de dependência psicológica, quando é livre da adulteração da mecânica e não solicitada projeção de suas memórias psicológicas, é que você pode descobrir a verdade libertária. Sendo assim, o primeiro requisito é a recuperação da autossuficiência psíquica e não a busca do propósito da vida, pois, sem autossuficiência psíquica, obviamente que você carece de integrativa lucidez para descobri-lo, sem estar livre de suas tolas e insignificantes dependências, buscas, ambições, cobiças, apegos e aversões, sem liberdade em relação a todas essas coisas que adulteram a percepção da realidade, você não pode investigar ou descobrir qual é o real e incondicionado propósito da vida. Assim, para investigar, primeiro você precisa descobrir se a mente, a qual é o seu instrumento de investigação, é capaz de penetrar na complexidade psicológica de sua própria estrutura condicionada, assim como no processo que ela acredita ser a vida. Até aqui, sua mente tem sido um instrumento psicológico, moldado para satisfazer suas necessidades condicionadas pela sagacidade da propaganda social, política e religiosa. E como a mente está adaptada aos seus insignificantes desejos imaturos, como ela é o produto de suas próprias experiências incompletas, de seus cálculos autocentrados, de suas ansiedades, ressentimentos e apegos, ela nunca poderá descobrir a primeira e a última realidade, aquilo que é o eu eterno e que é o eu de tudo o que é. que é o eu é importante Amém.